Vambora, pode jogar sério agora? Essa tá valendo? Não, eu quero que você jogue bruto. Ah, o Drizzy não tá jogando. O Drizzy tá ausente aí? Tá dormindo? Foi peidar? Só vamos. Hum, macaquinho, macaquinho. Que carta boa, hein, macaco. Patrícia, eu tô jogando por você e pra você, meu bebê. Joga aquela. Sabe aquela? Essa aí, ó. A terceira carta que você tá na mão aí. É essa mesmo. Pô, para de ter... Ah, sério, Drizzy? Para de ter lá, você para de ter lá. Ah, o Nofax vai me ferrar. Sério, Drizzy? Para de ter lá nas bagunhas aí, ô Patrícia. Vai no macaco. Essa aí, ó. Essa aí que eu, tipo, coloquei. Aí o Patrícia é God demais. Viu? Falei pra você? Falei pra você? Ah, confia no macaco. E o Drizzy tá mutado? O Drizzy mutou, né? Pô, eu vou me vingar, mano. Ah, o Nofaxo. Pô, mano, você deixa eu jogar cinco rodados, meu irmão. Ah, então você vai pegar o Patrícia, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Não, ninguém mexe com o Patrícia, não, irmão. Aqui, na minha Play, não. Na minha Play, não, mano. Beleza, beleza. Uma partida atrás era o amor da minha vida. Ah, Nofaxo, para! Na minha Play, ninguém mexe com o Patrícia, velho. É assim, né, macaco? É assim que a banda toca, então. Não, não vai jogar de novo, mano. É vingança. Na minha Play, ninguém mexe com o Patrícia. Patrícia, vou cobrar. Vou cobrar, vou cobrar, moleque. Fazer o quê, né? Filho da puta! Eu tô, mano. Olha, que coisa... Ah, macaco, eu tava tentando te ajudar. Macaco, eu tava tentando te ajudar. Aquela, aquela, aquela. Ô, macaco, como eu sei que você tá bravo comigo, não joga essa, não. Dá uma respirada aí. Só porque você tá bravo, só pra você se acalmar. Não, pelo amor de Deus, macaco. Longe de mim, pula a vez do cara tão cavaleiro igual você. É, não, beleza, Patrícia. Joga nele agora. Você aí, que é viewer do Patrícia aí, agora você tá vendo o tipo de pessoa que você assiste no internet, filho. Ô, macaco, macaco, tem aquela, matar no peito e dar bicudão? Tenho, 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 tenho. Ah, na moral, eu tô querendo comprar quatro cartas. Eu tô querendo comprar, obrigado, pessoal. Valeu aí, hein. Não tem amizade não, mano. Ah, não, Nofax, pelo amor de Deus, vai tu, mano. Não, eu não quero jogar não, mano. Pô, não faz isso não. Olha como ele vai comprando, bonitinho. Olha como ele compra bonitinho. Só uma? Cusão. Ué, você dá pra comprar uma? Ah, Patrícia, eu sei a cor que você quer, querido. Sabe? Então, então manda ela. Sei, sei, sei. Ah, macaco. Eu não guardo uma gota de rancor no meu peito. Obrigado, eu te amo, macaco. Vou curtir o seu presente. É amor e perdão só, dentro de mim, cara. Ah, o macaco colocou pra comprar uma só. É. Aí, trorô. Não, tem que comprar a vontade. É, tem que comprar vários, mas não quero ver você comprar. Eita, e sete. Eu deixei só o bagulho que você falou pra eu deixar no bagulho. Tem que ter opinião própria, macaco. Então vai, Nofax, ganha logo que essa aqui não tá tendo graça, não. Vou deixar o Nofax ganhar. Nofax aí, Driz, tá na tua mão, irmão. Aquela, ô Driz, aquela. Eu confio. Tá na tua mão, Driz. Aí, Driz é mó sedex, mané. Tá na tua mão. Ah, Driz é muito sedex. Mentira, mentira que eu mudei pra corcetinha. Eita, porra, velho. Ah, é o macaco, mano. Que mata do coração, velho. Ah, foi o macaco. Depois que eu vou tirar o limite de comprar cartas aí, mano. O mais legal é ver os caras se ferram. Tá, é o macaco que é mó burro. Deixa o macaco crescer lá, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá usando o meu patinho. Deixa o negócio de propósito, ó. Ele pôs aí, porque ele sabe... Aí, eu acho que eu vou deixar o macaco ganhar logo pra gente arrumar o jogo. Vai, macaco. Ganha aí. Ah, eu te odeio com cada célula do meu corpo, velho. Ah, é o point challenge. Tem que pôr challenge também. Você tem que pôr challenge. Ele não falou que é o challenge. Vamos deixar... Sei lá, mano. Pede pro bot criar a próxima sala. Você não teve capacidade de criar, seu merda. Agora tá inflamando também. Todas as salas de junho até hoje, eu que criei, foram todas perfeitas. Não foi, não foi, não foi? Foi ela mesmo. Todas únicas e perfeitas. Mas é um filho da puta mesmo, né, velho? Opa, que sou. Olha a boca. Ó, aí, ó. Você tá deixando o patinho pra ganhar aí, ô, Drizou. Você tá deixando o patinho pra ganhar? Quero ver se você deixa o patinho. Ah, agora você vem te ligar, obrigado, Drizou. Tá deixando? Muito obrigado, Drizou. Por não fazer comprar uma carta. Aqui é tática, velho. Ih, caralho. Caralho, caralho. Ele não tem azul. Você tem que cuidar com esses nambos. Não, ele só tem uma cor, né? Vai lá, Drizou. Dá um jeito aí, irmão. Ih, caralho. Dá teu jeito aí, velho. Dá teu jeito aí. Ih, caralho. Só deu pra comprar uma carta? Como que vai dar jeito, velho? Não, deu jeito, deu jeito. Deu bom, deu bom, deu bom. Olha. Ah, meu Deus! Calma que tá vindo. Ah, cara, cagão, mano. Calma que tá vindo. Não tem azul e nem vermelho. Não tem azul e nem vermelho. Você também não. Fudeu, velho. Não tem como, mano. Tá pôr de uma carta só, velho. Salve, Amanda Goiaba. Não, pôr por aí, Pati. Ah, manda umas Goiaba aqui pra casa, mano. Ah, quer ver aqui o número dele. O Pati veio pra ter comprado 20 cartas já, velho. Ai, meu Deus. Vai lá, Drizou. A resposta é sua, mano. Não, deixa comigo. Deixa comigo aqui. Ah, para! O jogo não vai... Ah, mano, que raiva que eu tô, velho. Agora, agora eu tive que... Tive que ir, boa. Drizou, volta pra você aí, querido. Ah, essa duplinha. Essa duplinha aí. A gente tá vendo essa duplinha aí. Eu vou expandir os horizontes aqui, mano. Seus nojentas. Azul ou vermelho? Tem que colocar azul ou vermelho, velho. Ai, caralho. Volta, Delin. Volta pra cá, volta pra cá. Não, não. Se voltar, acabou. Volta pra cá, volta pra cá. Ih, meu Deus, velho. Vai lá pra cá. Ih, caralho. Ih, caralho, meu filho da puta! Ah, mano, Pati foi desgraçado. Não, não! Desgraçado mental, velho. Ai, meu Deus. Ih, meu Deus. Fudeu, meu Deus, meu Deus. Ai, caralho. Caralho, fudeu, meu irmão. Eu fudeu, meu Deus, meu Deus. Eu ganhei. Respeita o Deus do Uno. Respeita. Não valeu, não valeu. Respeita o Deus do Uno, seus lixos. Crie a sala aí, Drake. Crie a sala aí, mano. Crie a sala aí, mano. Lixos! Não valeu, Deus. Brasília. E aí, � 싯 o conhece some gideruita...